Hoje dá, dá pra sonhar Chega de saudade Vivo pensando em você E eu só quero te ver Pra refrescar a alma Assim que chove Eu me quedo ao lado quando não estás Como um sol dando luz a lua Se teu fogo me seca as lágrimas Dá-me um pouco mais de amor Não vou me distanciar O meu amor vai longe Longe pra te alcançar Pra onde o vento leva Sigo essa corrente Que um dia me leva a você Eu me quedo ao lado quando não estás Como um sol dando luz a lua Se teu fogo me seca as lágrimas Dá-me um pouco mais de amor Dá-me um pouco mais de amor Eu me quedo ao lado quando não estás Como um sol dando luz a lua Se teu fogo me seca as lágrimas Dá-me um pouco mais de amor 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 Então devine uma merda Dá-me um pouco mais de amor D volante tempo